Cara, o rato foi muito engraçado, porque a primeira live que ele chegou, ele chegou perto do fim da live. E aí ele chegou e, do nada, eu leio um comentário, né? Então, a gente tá lendo o Stream Arts e tal, aí eu tô lendo lá um moleque. Ô, o rato quer um play 1. Eu tô lendo o comentário, o rato quer um play 1. Eu falo, mano, manda o rato pro esgoto, eu vou lá saber quem é rato, irmão. Tá tirando, maluco? Vambora. E segue, e segue. Aí começou o rato quer um, o rato quer não sei o quê, não sei o quê. Aí, o Shira fez sinal, pediu um tempo e tal. Deu uma pausa, o Shira falou, ó, parece que tem um youtuber aí que chama rato. E o maluco tá na live. E o Shira já ia bloquear, que daí ele meteu um comentário lá. E o Shira já ia bloquear. Aí não bloqueou, porque viu que ele era verificado. Só que eu não... Da mesma forma que eu entrei aqui, eu falei, mano, desculpa, eu não consumo podcast. Não é algo que eu falo assim, pô, que falha em tiozão. Não, eu não tenho tempo. Não dá tempo, não dá tempo. Na minha vida hoje, eu não consigo consumir YouTube e podcast. Na verdade, eu tô aprendendo a consumir o YouTube. Mas é muito... Eu sou muito relapso pra esse tipo de consumo. E podcast, às vezes eu dou play e deixo rolando lá. Mas assim, não é algo que eu consumo. Então, eu tenho que aprender a consumir isso. Pra mim, aprender a consumir, eu tenho que assistir, ver e falar. Beleza, isso dá, isso é assim, isso é assado, beleza. Beleza, então, quando o rato chegou, aí começou a tocar o telefone da galera. Blá, 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 blá. De todo mundo, pra me alertar que era um YouTuber de 3 milhões que tava na live. E aí, eu olhei o número da live. A gente faz live com 600 pessoas. De repente, do nada, o negócio tava em 1.200. Eu falei, mano, perdemos a live aqui. E aí, ele comprou algumas coisas. Eu parei a live e falei, galera, a live funciona assim. Vamos dar uma segurada, eu tenho que terminar. Depois, a gente conversa. Terminei a live, o rato comprou algumas coisas. E aí, ele foi lá no sábado pegar as coisas. Falei, mano, quando você vier, se apresenta, porque eu não vou saber quem é você. Aí, ele veio. Pô, prazer, Douglas. Eu sou o rato Boa Chuda e tal. Falei, mano, prazer e tal. Falei, ó, me desculpa. Porque eu entendo o trabalho do YouTuber. O YouTuber trabalha com a imagem dele. E eu respeito todos eles. Seja o cara que tem mil, seja o cara que tem 10 milhões. O respeito é igual. Porque o cara tá trabalhando a imagem dele. Então, eu falo, ó, mano, você me desculpa, mas a minha loja depende dessa live. Então, pra mim, manter essa estrutura, eu dependo disso daqui. Então, o jeito de tratar e tal, agora que você tá aqui ao vivo, é assim que funciona. Cara, ele conheceu a loja, adorou, passou a ficar lá na loja direto. Ele morava lá do lado. Ele morava cinco minutos da loja. E aí, ele tava lá direto. Direto. Tanto que ele, assim, a gente vive trocando. Eu falo com ele quase todo dia. E aí, assim, ele virou um amigo pessoal. E é muito louco, né? A gente já foi andar de kart junto, a pronta junto. E aí, criou esse clima. E através, já tinha vindo o Fiaspo. O Velberã é sempre parceiro. Aí, chegou o Rato.